Olá, meus amigos! Eu sou o narrador Alves Tortorelli e estou chegando com a minha opinião. Entre no meu canal do YouTube e procure de segunda a sexta-feira a opinião do narrador Alves Tortorelli. Pois ontem tivemos o Juventude jogando pela Copa do Brasil. E que sofrimento aquela partida. Lamentavelmente, o Juventude perdeu nos acréscimos. Nos acréscimos. E perdeu porque faltou perna para a equipe do Juventude. A equipe do Juventude foi muito bem montada pelo Roger Machado. O Roger Machado deixou o Juventude muito bem encaminhado na Copa do Brasil. E o Juventude já havia sido campeão da Copa do Brasil em 2019. Então, o Juventude ontem perdeu nos acréscimos. O Corinthians insistiu muito na segunda etapa. Lutou muito. O goleiro Gabriel, do Juventude, para mim, foi o melhor homem em campo. E depois de muita luta, conseguiu o empate. Tá? Conseguiu empatar nos dois melhores jogos. Daí estava se caminhando para a penalidade máxima. E aí, no finzinho, nos acréscimos, aos 51 minutos, 51 minutos, o Corinthians fez o gol da vitória, não precisando ir para os pênaltis. Uma equipe belíssima do Juventude. Representou bem o Rio Grande do Sul. Repito, uma equipe que foi montada por esse bom técnico chamado Roger Machado. Lamentável, o Juventude era o único time do Rio Grande do Sul representando na Copa do Brasil. E acaba de perder 10 milhões de reais. O Juventude perdeu, não classificando, perdeu para os seus cofres 10 milhões de reais. Mas, enfim, lutou, caiu de pé. Podemos dizer isso. E o melhor homem em campo, indiscutivelmente, Gabriel, do Juventude. Defendeu muito. E não teve culpa dos gols que levou do Corinthians ontem à noite. Foi confusão da zaga, não marcaram, enfim. Teve gol contra, mas foi um grande jogo. Foi uma grande partida. Então, o Juventude está fora da Copa do Brasil. Por outro lado, o Internacional. Vem dizendo, eu fico muito feliz quando eu acerto as coisas que eu digo nesse microfone. porque eu não sou nenhum cartomante, não jogo búzios, mas eu acho que enxergo um pouquinho o futebol. Eu disse que o Roger Machado ia endireitar o Internacional. E está mostrando que está realizando um belo trabalho. Eu digo um belo trabalho porque ele jogou ontem à noite com a equipe do Fortaleza. Uma equipe que até a semana passada liderava o Campeonato Brasileiro. E o Juventude acabou ganhando, jogando com a ausência de seis titulares. Três estão servindo as seleções. Wesley foi expulso e dois estão no Departamento Médico. Então, seis titulares. O Roger Machado botou a equipe em campo e acabou ganhando do Fortaleza. E, gente, fiquei impressionado com a equipe certinha, montadinha e o belo conjunto que tem a equipe do Fortaleza. É por isso que estava nessa bela colocação. O Internacional agora passou para o oitavo lugar. Mas tomei nota, o Fortaleza ainda vai incomodar. Vai incomodar em muitas equipes esse Campeonato Brasileiro. Porque tem uma equipe certinha, um bom conjunto, um bom toque de bola, um belo ataque, aonde se deslocam bem e encontram facilidade para entrar na defesa adversária. Então, o Fortaleza ainda vai dar muitas alegrias aos seus torcedores do Nordeste. Acabou perdendo o Fortaleza. O Internacional, com isso, passou para a oitava colocação. A oitava colocação já está tentando segurar o lugar na Libertadores do próximo ano. É o Inter dirigido e tendo o comando agora do Roger Machado. Vamos aguardar os próximos acontecimentos do Internacional. Inter que se prepara, jogou um jogo atrasado com o Corinthians. Inter que se prepara para jogar agora no próximo domingo. Por outro lado, o Grêmio continua treinando. Treinando sob orientação do Renato Portaluppi, preparando a sua equipe para o grande jogo de domingo que estará no estádio Nabi Abisedi, lá em São Paulo. Diante da grande equipe que o Grêmio nunca ganhou lá. Por incrível que pareça, o Grêmio sempre foi ao estádio Nabi Abisedi, nunca conseguiu vencer. Tomara que este domingo a coisa seja diferente. Ou se o Grêmio trouxer de lá um empate, é um bom resultado. Por tudo que o Grêmio vem passando, vem alinhavando a sua equipe ainda, vem alinhando o seu conjunto. O Renato está treinando muito para a equipe pegar conjunto. E a equipe acabando, o Renato está lutando muito para a equipe se acertar dentro do gramado. Vamos esperar, então, o melhor resultado diante do Bragantino, nesse domingo, no estádio Nabi Abisedi. Gente, é o que tivemos ontem a respeito de juventude internacional. E o Grêmio se preparando para enfrentar o Bragantino no próximo domingo, em São Paulo. Agora, eu lamento, lamento muito a desclassificação do Juventude. A torcida da Papá, da Serra Gaúcha, estava comemorando desde cedo que o Juventude levava vantagem nessa segunda partida, mas não deu. Gente, o estádio do Corinthians lotadinho. Ninguém resiste, até que o Juventude aguentou demais uma pressão dessa. Torcida, fiel do Corinthians, foi em peso ao estádio. Em peso. Um público maravilhoso, um público notável, lotando das dependências do estádio e levando seu grito de guerra, empurrando a equipe do Corinthians para uma vitória. Merecida a vitória do Corinthians pela luta. Pela luta e pelo esforço que fez na segunda partida, jogando em casa, para chegar a um belo triunfo. Juventude está classificada na Copa do Brasil para a próxima fase. E Juventude, Grêmio e Internacional vão seguir no Campeonato Brasileiro e ver o que nos reta ainda nesse Campeonato Brasileiro. Juventude, diga-se passagem, também tem que escapar agora da zona de rebaixamento. Tanto Juventude como o Grêmio estão nas proximidades da zona de rebaixamento. Vamos aguardar, com muita ansiedade, com muita expectativa, a próxima rodada desse final de semana. Tá legal, gente fina? Gente nossa, gente da mais alta qualidade. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Continue comigo no meu canal do YouTube, a opinião do narrador Alves Tortorelli. E me acompanhe também no canal, em todos os canais da Rádio e Canal Monumental, a partir do meio-dia. Ali eu estou trazendo a minha opinião, junto de toda aquela fantástica equipe da Rádio e Canal Monumental. E a Rádio e Canal Monumental está apresentando agora, todas as noites, debate. Hoje à noite, a partir das 20h, das 20h, 21h, nós temos debate. Acompanhe o nosso debate. Estou convidando você. Você é o nosso convidado. Obrigado mais uma vez pelo carinho de todos vocês. Acompanhe o nosso convidado. Acompanhe o nosso convidado.